Dois novos. Estartou. Estartou, estartou. O do P.U. para o Rodo. Muito obrigado, ó. O SS Lorde, o João. Muito obrigado, o Trator, o Davidzinho, o Pedro, o Norverse. Todo mundo aí que tá chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Quem mandou mensagem aí. Já vamos começar na Litorado. Muito obrigado. E foi dobro. Urine minha. Cara, as banderolas no outro estavam muito do mal, né? Sidney, Nova York e Paris, né? Não tem, ó lá. Vai pagar o quê? Vai pagar o quê? Vai pagar o... Vai pagar o Bali. Nossa. Nossa. Pagou o Bali. Eu nem sabia que dá pra pagar o Bali. É a bala, né? Acabar a energia de um resort. Imagina, você tá no meio do nada. E, ó. Ó pra onde eu fui. Eita. Ué. Comprou e dobrou. Casinha, casola. Casola. Eu vou pra Chipre agora, hein? É? Não, eu vou pra Veneza. Aí, casola. Claro, claro. Caramba, esse cara, ele tá flutuando, velho. Como é que ele... Mano, ele já deu a volta em mim. Tá dobrando. Tá de hack, cara. Ele já deu a volta em todo mundo, Liminha. E tá jogando mais, ó. Ué. Que isso? Mano, ele já deu uma volta em todo mundo. E vai dar a segunda. Nossa, mas aí tá muito handicap. Não, não dá pra pagar. Tá sem bagulho de pagar, ó. Não tem? Tá sem? Não dá pra aumentar mais. Calma, ó. Ó, 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 ó. Aí, beleza. Aí, beleza. Aí, Belinha, nossa. Tá chitado, papai. Eu tenho que... Eu queria cair em Hamburgo pra já fazer o monopólio. Esse monopólio... Ó, um, dois, três, quatro. Quatro, Liminha. Quatro, Liminha. F. Eita. Eu só tô caindo nos seus espaços, Liminha. Eu não fico... Não tem nada. O bom é que você economiza dinheiro, né, Gal? Pra segunda rodada, que é três casolas. Tem essa. Enquanto isso, você dá o dinheiro pra eles, né? É. Eu economizo e você dá. É. Caramba, ó lá. Granada com bandeirola. Esse cara é muito bom, velho. Liminha, ele já passou tantas vezes no ponto de partida, que ele comprou um monte de coisa e tá com mais dinheiro que todo mundo. Opa! Opa! Esse é Nova York que não caiu nenhuma na última, né? Ó o rolado. Opa! 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 Põe alguma coisinha aí. Bandeirola, Liminha. É, mas já é nosso, né? Que... Que fácil, né, velho? É nosso, é nosso. Caramba, eles tão fazendo da rua ali. É? Sorte que tem em Bali, né? Opa! 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 E aqui não é de banderola, aqui é de casola. Olha lá! Olha lá! E aumentou pra 100k, velho. A banderola já machuca, viu? E pra comprar é 800, Liminha. É, é. Não vou comprar esse daqui, não. Mano, hamburgo, Liminha. Pega hamburgo pra nós. Pega. Nossa, o cara já meteu hotel, porra. Cê é louco, cara. Aí é mais, né? Olha aí, mano. 800 mil. Em tuas rodadas. Ô, eu ainda, Liminha, eu nem girei no tabuleiro, tá ligado? O cara girou duas e tá na minha frente. Ixi, é monopólio, recomprou, ó. Meu amigo. Meu amigo. Monopólio Badaras, né, velho? É, meio na dev. Nossa, que monopólio Badaras. Chama em Hamburgo, Gal. Ah, chamou. Ah, e aí? Chamou ele. Mas você pediu, chamou. Nossa, Liminha. Aí acabou o sonho. Ó, só para em coisa, em vez de cair em Madri. Gal, é. É, que abalo. Que abalo, Liminha. E dobro de novo esse cara, velho. De novo. Proteja. Proteja a cidade. Nem para dar um azarzinho, né? Você é louco, mano. Opa. Opa. Aí o azarzinho. Já vai ter que pagar, não. E Copa do Mundo, Liminha. E Copa do Mundo. E Copa do Mundo. Copa do Mundo. Já está ficando padrão FIFA, né? Já. Opa. Liminha. Casinha a mais para tu. Opa. Aí sim. Aí a gente está começando a ficar maior. E eu venho para Chicago. Chicago. E eu venho para Chicago. Beleza. Eu venho para Chicago. Só que aí, você caiu em qualquer lugar, faliu, né? É. Tá, sorte o azar. Mas não tem lugar. Não tem quase lugar, né? Olha lá. Vai direto a volta da casa. De novo. Ele vai mais 300, ó. Pimba. E mais volta ao mundo. E mais volta ao mundo, velho. E mais... O cara está mais... É inacreditável que esse cara já deu 10 voltas no tabuleiro, Liminha. E é dobro. E é dobro. E é sorte. E dá dinheiro e você faliu. Eu vou vender para dar 25. E você... Meu Deus, Liminha. Você vendeu? Foi automático. Nossa, Liminha. Meu amigo. Foi automático. Nossa, cara. Eu vendi para dar presente de aniversário. Nossa, Liminha. Ah, chegava. Eu vou cair num bom agora. Num bom. Não, já era esse jogo aqui. Beleza. Você não tem para comprar. Liminha, ele passou de novo. Mais 300. E... Mano, você teve que vender o bala e agora ele tem um monopólio lá. Tá ligado? Eu não escolhi. Eu não sei o que aconteceu. Não, cara. Ué. Liminha. Liminha. Nós estamos sendo hackeados, Liminha. É. Nós estamos sendo hackeados, Liminha. É, rendecap. Alguma coisa. Não é possível. E aí, dobro de novo. Dobre de novo, Liminha. Não tem como a gente ganhar esse aqui, não, Liminha. Tem, Gal. Tem. Tem. Tá chitado, papai. Ah, aí não. Liminha, eu queria ver quantas vezes esse cara já deu a volta no mapa, tá ligado? No final da partida, eu acho que vai aparecer. Meu amigo. Meu amigo. Recompra, né, Gal? Tu vai ter que recomprar. Liminha, o sonho deles acabou. O sonho deles acabou. É, é. Aí. E eles gastaram dinheiro nessa rua aí. Tira e sada, né? E o sonho deles ali acabou. Ó, o hotel ainda. É, aí, ó. Aí acabou. Hotel. Nem compra, né? Despreza, despreza. Despreza esse lugar aí. Não quer. Ó. Opa. Me dá o seu dinheirinho, vai. Me dá o seu dinheirinho. Ah, gira enquanto a gente... Opa. O mundão gira. O mundão gira. O mundão gira. E vendeu. E vendeu. E aí, ó. E aí, vendeu. Nossa, e vendeu. Acabou o sonho. E vendeu. É isso aí. O chat é isso aí, viu, Liminha? Aquilo que a gente tava vendo antes não é o chat, não, velho. Liminha. Liminha. E aí, ó. E aí, vendeu e comprou. Liminha. Nossa. Liminha. E faz hotel. E faz hotel no meio da... Acabou a porra do sonho deles, Liminha. Nossa. E comprei com o dinheiro que eles deram pra nós. Olha lá. E é hotel. E bota. E vem aqui. E vai pra ele é perdido e não sai de lá. E fica aí. E fica aí, Liminha. E fica aí. Ó, ele ia cair em bale se nós não encontro, ó. Um jogo de cartas marcadas, Liminha. É. Dê uma de suas propriedades. Ué, vai direto... De novo. De novo isso. Nossa, Liminha. Caralho. Os caras escolhem toda hora pra onde vai, mano. E nós é só pimba. É só mamada. É só pimbada. É só pimbada. Não paga não, Liminha. É só pimbada. Caralho, velho. Opa, já? Opa. Já. E não vai... E não tem. É 680 mil ali pra comprar. Não tem. Ó, e é monopólio, viu, Liminha? É monopólio. Ali vai doer de leve. É um bom monopólio ali, ó. É um bom. É bom. Nossa, é bom. E volta... De novo? De novo, Liminha. De novo, velho. Esses dois aí não é de Deus, não. E o meu azar, Liminha. E o meu azar. Aí, aí. Não é porra nenhuma. Quando eu ia passar nos lugares bons pra eu comprar, tipo, Lyon, Paris... Não é nada. Não é nada. Na verdade, foi ruim. Dá não, Liminha. Aqui acabou. Ele vai escolher Lyon ali, ó. Paris. Aí. Aí, como é que nós joga, Liminha? É, como é que nós... Como é que nós joga, Liminha? Aí, nós humildes que não sabe hackear, como é que nós joga? É. Eu vou ficar nessa ilha perdida, Liminha. E eu vou rolar aqui pra ver se... Nossa. Mas dá o dinheirinho. Mas dá o dinheirinho. Mas dá o dinheirinho. E dá. Dá o dinheirinho. Vamos ficar aqui dentro, pegando o dinheirinho deles, Liminha. Vamos ficar aqui dentro, pegando o dinheirinho deles, Liminha. Sim, 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 sim. E não adianta colocar o teu aí. Não adianta, não adianta. Eu vou ficar aqui suave, rolando, rolando. E aí, é hotel. É hotel. E quer hotel? Toma hotel. Toma hotel. Olha lá. Quase um milhão. E mais uma volta desse cara, mano. Eita, ó, ó. Olha de novo. Opa, ele não tinha comprado. Ele não tinha comprado. A gente garante aqui, porque ele não pode... Se ele destruísse lá, do jeito que ele é, ele podia destruir um dos dois, tá ligado? É. Hum, aí vendeu. Aí vendeu. Calma. Sorte, 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 sorte. Destrua qualquer propriedade de um oponente. Exceto hotéis. Calma, calma, porque... É o do foguinho, é o do foguinho. Cara, Liminha. Eu acho que é Londres ou Paris. Porque destruir, você não vai destruir nenhuma. A não ser que você destrua Bali ou Nice, tá ligado? É. Mas destruir mesmo, destrói Paris, Liminha. Parisinho? Ou Londres, ou Londres, tá ligado? Se o seu coração mandar. Meu coração tá mandando tirar uma casada do Paris. Tá aí. Eu tô sentindo que eu vou cair ali e recomprar, Gal. Será? Então dá o dinheirinho. Olha lá. Me dá o dinheirinho. Nossa, ele tá abalado. Nossa, imposto, cara. Essa é a avenida que a gente mais tem pra pegar alguma coisa, eu pego imposto, cara. Tipo, é melhorar a banderola lá do Rio, ou São Paulo, ou Lyon. Ah, é só cagada, velho. Vamos ver. Agora é tu. Agora é tu, Liminha. Bora. Aí, ó. É isso, porra. Toma. Toma. E aqui não é casada, não, ó. Aqui é de novo. Ah, já é o império do Liminha. E aí cai. E cai, e vendeu. E vendeu. E vendeu. E vendeu. E vendeu. Caralho, Liminha tá na frente, né? E aí, só tem coisa boa pra vender. Tá atrasada. Aí tá mais na frente, Liminha. O seu jogo tá adiantado. É? É. Estranho, né? É. Você vê antes que mim, até mesmo o que eu tirei, será? Vamos ver. Rola. Cinco. Vendeu. Legal, viu, Liminha. Vendeu legal, velho. Nossa. Vendeu legal, Liminha. Nossa. Cara. Nossa, Gal. Vendeu legal, Liminha. Essa Copa do Mundo tem que tirar dele, né? Mas como é que tira, cara? É. Comprou. Aí comprou. Aí comprou, aí comprou. Aqui tem banderola, é bom, ó. 150, já tira. Liminha, lembra que essa rua tá mó perigosa? Tipo, todo mundo tem que vender aí, velho. Pois é. Nossa, o cara lá tá... Esse aí tá fazendo a festa, né? Calma, Gal. Traz a Copa pra gente. Opa. O Telzinho. Boa. Boa. Não tenho dinheiro. Ah, não, Gal. Eu não tenho dinheiro, Liminha. Não, é o que aconteceu. Ah, não, Liminha. Ah, não, Liminha. Aí todo o seu dinheirinho foi embora, velho. Esse cara aí, o Pink, ele não é de Deus, não, velho. Como é que cai nós dois na mesma rodada, na Copa, mano? No único lugar que os caras têm, tipo, que quebra, velho. E Berlim não caiu ninguém até agora, né? Nada. Nem São Paulo, nem nada, Liminha. Nossa Senhora. Aqui faliu, Liminha. Aí, ó. Aqui faliu. Aí eu não tenho dinheiro agora, que antes eu ia ter, talvez. Nossa. Nossa Senhora. Olha onde que eu caio, Gal. Meu Deus, Liminha. Que tragédia, Liminha. Opa, 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 e aí é um milhão e quinhentos para recomprar e não teve coragem. E aí, opa, e aí o mundão girou, Liminha. O Rex Supermercados vendeu, Liminha. O Rex Supermercados vendeu, Liminha. Opa, opa, nem precisa fazer nada. Hotelzinho, por causa da banderola, né? Ah, que aí vai pagar trezentinho, que é o bônus, que já pega e paga. Trezentinho dá um, né? Já pega e paga, exatamente. Pegue e pague. Pegue e pague. Que belezura, que belezura. E, ó, 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 ó. Olha lá, na banderola. Na banderola, o mundo girou, Liminha. O mundo girou. O mundo girou. O mundão girou e vem o quê? Vem o quê? Vem casola, aí vem casola. E aí é um milhão, ó. Aí é um milhão. E é pimba. Aí é pimba. E é de novo. E vem. E aqui é hotel. E é hotel. E aqui é hotel. Aqui é hotel. Esse jogo tá pegado. Tá, tá. Aqui é hotel. E é de novo, Gal. Ué, aí é cadeia. Ih, eu não fui pra Londres. Ainda bem. Eu não saio daqui mais. Nossa. Não paga não, Liminha. Eu acho que não tá valendo a pena pagar, velho. Eu não saio daqui, velho. Porque, velho, não tá valendo a pena pagar, velho. Ó, ali vendeu. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. De novo. Quantas vezes eles já caíram nisso, Liminha? Inacreditável. Destrua. Copa! A Copa, Gal! A Copa é nossa! A Copa é nossa! A Copa é nossa e é em São Paulo! A Copa é nossa e é em São Paulo! Beleza, beleza! Caiu, faliu. Faliu. Caiu, faliu. Caiu, faliu. E é dobro, Gal. E vem. Vem, vem. Quebra alguma coisa deles. Um terremoto destruiu a cidade. Agora ela não é de ninguém, Gal. Nossa! Tem carro que tem proteção ali. Sidney. 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 Não é de ninguém. Não é de ninguém. A Copa é Itaquera, Liminha. Não é de ninguém. E aí é hotel. 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 E aqui é hotel, Gal. E aqui é hotel. E aqui é hotel. Nossa! E aqui é rolando de novo. E que isso? Que isso, Liminha? E aqui é casola. Que falado, Liminha. Ah, aqui você vai comprar tudo. Que isso, Liminha? Ah, agora é a morte. Agora o Liminha comprou, velho. E agora o Liminha tá de raque. Ah, tá de... Agora ele vai ter que escolher. Pode escolher. Vai pra Sidney de novo. Não, não tem problema. Vai ter que gastar. Não tem problema. Vai ter que rolar. E vai ter que rolar. E vai ter que vender. Porque vai cair de ônibus. Exatamente. Exatamente. Ó, 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 ó. Sete. É sete? Ó, 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 ó. Ai, foi seis. Mas ele ainda... É, é, ó, 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 ó. Ué, ué, ué. Imposto, Liminha. Aí vendeu. Aí vendeu. Xangai, velho. É, Xangai, Xangai. Ali a gente tá tranquilo porque tem um hotel de Granada, velho. O hotelzinho de Granada tá suave. Sim. Sim. E eu vou ficar aqui agora, Gal. Gastei e agora eu vou pras férias ali. Nossa, olha a merda. Tô dobrado. Dobrado. Ele vem pra pagar ali, ó, seis milhão, Liminha. Ele vem pra pagar seis milhão. Ele vem pra pagar seis milhão. Ele vem. Ele vem. Nossa, ali tá machucando agora a Ásia, né? A Ásia pode ser dura, Liminha, ó. Nossa, é pra pegar o dinheiro da Saíra e já dar na mão deles. É. É muito, muita casa ali, Liminha. Mas aqui eu tiro o dobro. E aqui eu venho. É Dubai. E aqui eu já compro Dubai. É. Já é litorada. E já é de novo porque foi dobro, ó. E é sorte, é dobro de novo. Que isso, Liminha. E vá direto pra cidade que tá acontecendo a Copa do Mundo. E não acontece nada porque... Nada. Seja bem-vindo à Copa de Itaquera. Exatamente, ó. E compra. Ué. Que isso, Liminha. E você tá flutuando nesse tabuleiro, Liminha. Sim, sim. E ele vem pra pagar em dobro. E é dobro. E é novo aqui em dobro. Tá bom. Tá bom. É 600, Liminha. É 600, sério. Tá bom, tá bom. Ué. Ele não vai recomprar. Ele não tem. Ele não tem coragem. Liminha. Eu não tenho pra recomprar. E aqui é dobro. Então, eu vou de novo. Tá. E aqui é Berlim. Tô safe. E ele vem, ó. Ali é o corredor do abalo. 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 E aí vendeu praticamente. E, ó. E o Diego machuca já. Ó, cinquentinha. Cinquentinha. Já dá aquela de leve, né? Tô indo junto. Mas é nosso. Dubai é nosso. E aqui, ó. Já aqui é aquela. Aqui é três casolas. Três casolas. Esse jogo tá equilibrado, mano. Tá, tá. Mas você vê, Liminha? Eles não caem na nossa copa, né? A gente caiu várias... Opa! Opa! Rex Supermercados. Rex Supermercados. Vendeu. Vendeu. E vendeu, e vendeu já. E vendeu coisa grande. E vendeu monopólio. Vendeu monopólio, Liminha. E vendeu coisa grande. Ele vendeu Sidney, Liminha. Nossa, que abalo. Tá, aqui, ó. Aqui, ó. Hotel. Aí é hotel. Aí é hotel. E ó que hotel bonito, Liminha. Não é qualquer coisa de hotel, não, viu? E aqui, ó. É imposto, cara. Aqui é imposto. É quinhentos mil imposto. É quinhentos mil imposto. Quinhentos mil imposto, cara. Mas tem dinheirinho vindo, ó. Blim, blim. Blim, blim. Opa! Opa! Dinheirinho pro galo. E vem mais, hein? E vem mais. E aí vendeu. Ué? Rex, supermercado, vendeu. Rex, supermercado. E só tem coisa grande. É Londres. Só. É Paris. É Xangai no monopólio. É hambúrguer. É hambúrguer. Olha. Ah, nossa. Acabou. Cara, em uma rodada ele perdeu Londres e Sidney, Liminha. Perdeu tudo. E vem hotel. E vem. A Copa do Mundo de Itaquera está gigantesca, Liminha. Nossa senhora. Ó, ó. Ah, é festa na favela, porra. Nossa. Liminha, Liminha. Nossa. Você quer mais, Liminha? Eu quero mais. Eu quero mais. Então eu recompro. Então eu recompro. Olha lá. Então eu recompro. E mete hotel. E mete hotel. E mete hotel. Mete, Liminha. Mete. Mete. Então pimba. Corredor do abalo. Então pimba. Fica aí dentro, Liminha. Eu vou ficar aqui. E ó. E eles vão pagando. E vem pagando. E vem pagando. E vem. E eles vêm. E eles vêm pagando. E eles vêm pagando. E eles vêm pagando. E vem pagando. E bota hotel. E vem comprando também, né? É. É. Opa. Opa. Hotelzinho. Opa. Hotelzinho, Liminha. Aqui ninguém tira a Roma de nós. Olha lá. Olha lá. Olha como é que vem. E Dubai. E aí eu de Roma pra Dubai. E agora eu paro. Ficou, Liminha. Rodou pior, parou. Tirei dobro já, Gal. Vá. E eu volto. Vá. Então volta. E eu volto. Liminha. Olho neles agora. Olho neles. Ai. E é dobro. É dobro. É dobro. Obrigado. Meteu hotel. Não tem problema. Cara, eles não tem nada que assusta, Liminha. Eles não tem nada. Porque olha. Aê. Aê. Mamou. Aê mamou. Olha lá. Ele girou. Girou. Automático, Liminha. Ele girou. 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 Pegou todo o dinheiro. Gira. E falência. Falência, Liminha. Falência, Liminha. Nossa senhora. Agora tá 2x1, Liminha. Agora a gente vem como? Arrasta. Ué. 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 Tem jogo, hein, Liminha? Tem. Tem jogo. Tem jogo, hein, Liminha? Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Ó, é tudo hotel. Ali os três é hotel, ó. Cara. Os três é hotel. É tudo hotel. Será que não tem um plus? Sai da... Não, não paga ainda, não. Não paga ainda, não. Não, não vou pagar. Vou ficar aqui. Vem pagando. Vem. Nossa. Vem pagando. Vem pagando. Vem. 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 Vem pagando. Vem. 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 Vem pagando. E acabou, Liminha. E acabou. Acabou? Acabou. E acabou. E acabou. Ah, e acabou. Acabou. E acabou. E acabou. E acabou. E acabou. E assim que se ganha, falindo o outro, galera. Falindo, falindo. Ué, acabou. 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 Menina, 990 mil pra gente, um pro chat. Em número de...